Olá, sou o Fábio da Climair Soluções Automotivas, faço parte do setor de vendas e vim trazer a dica da semana para vocês hoje que é sobre aditivos para o seu radiador e água desmineralizada, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe seus comentários bem, como vocês podem ver aqui, temos uma ampla linha de produtos que com certeza vai estar ajudando o sistema de arrefecimento do seu carro produtos concentrados, produtos diluídos, agora vocês vão me perguntar, Fábio, por que concentrado e por que diluído? Muitos clientes nossos andam tendo problema com o que? Com a água na hora de fazer a mistura, ou seja, o pessoal anda pegando água da torneira gente, cloro para dentro do carro dá problema, ah Fábio, mas eu tenho poço lá e o poço água é 100% natural, ótimo, é bom para você mas não é bom para o teu carro, por que? Um dos minerais que eu gosto bem de comentar é o que? Sulfato ferroso você vai jogando ferrugem para dentro do carro, entendeu? Isso com certeza vai dar problema no seu circuito, tá? Mas muitas pessoas também me perguntam, Fábio, eu tenho um carro antigo, qual que é o aditivo correto que eu devo usar nele? Primeiro, no seu manual do veículo tem ali a descrição de qual que você vai poder estar usando, mas seria no caso os não orgânicos, tá? Ah, mas qual que é a diferença do orgânico e não orgânico? Vocês lembram lá dos óleo? Óleo mineral e sintético? Carro velho, mineral. Carro novo, sintético. Essa é a jogada que a gente está dando para o pessoal entender bem rapidinho, tá? Para você que tem problema com água, já temos o diluído. Ah, Fábio, mas eu quero usar uma água, que água que eu devo usar? Água desmineralizada. Temos elas aqui já disponíveis, galão com 20 ou galãozinho com 1 litro. Isso vai facilitar muito na hora de diluir, porque a diluição que o pessoal está usando hoje em dia, a média, 60 de água, 40 do produto. Mas eu friso bem, dê uma olhada no manual do seu veículo, com certeza vai estar te ajudando. Uma outra coisa que a gente gosta bem de frisar é que os fabricantes dos radiadores hoje estão cobrando esse item. Por quê? A maioria dos retornos que nós vamos ter através de laudos, de fotos, é o quê? O pessoal está colocando água da torneira e água de má qualidade, ou seja, está enferrujando tudo por dentro. Que seja um produto com qualidade, que seja um produto com etileno glicol, entendeu? Na propriedade do produto, leia a embalagem, tenha cuidado no produto que você vai colocar para dentro do seu carro. Não chegue a colocar uma água com tinta, que às vezes é o que acontece, o pessoal quer preço baixo, mas o resultado final vai sair caro. Temos aqui também um produto extremamente especial, o pessoal da linha pesada, Long Life. 1 milhão e 600 mil quilômetros para uma troca desse produto. Temos aqui a embalagem com 5 litros. Ligue para o seu vendedor aqui, pergunte com ele, peça a ficha de segurança. É um produto que, além de trabalhar no aquecimento, também vai evitar o problema de congelamento. O pessoal que pega a serra, pega as fronteiras aí, show de bola na estrada esse material. E outra, gente, aditivo de radiador está indo além de evitar o aquecimento. Ele está evitando congelamento, ele está evitando problemas com bomba d'água, problemas com mangueiras, problemas com o bloco do motor, ou seja, na hora que você for trocar o aditivo, faça um testezinho básico, passe o dedo por dentro do reservatório, veja se tem uma gosminha, comente com o seu mecânico, isso é um problema. Opa, Fabio, eu vi que eu apertei a mangueira ali, ela está meio ressecada. Comente com o seu mecânico, pode ser algum problema de, ou do tempo, ou que já esteja ressecada. Ou seja, que ela esteja com um problema de acúmulo de minerais por dentro. A gente fala que ela fica crocante, aí você vai apertar, ela vai dar um, vai fazer um cleque-cleque. E com isso aí você, com certeza, vai estar prologando a vida útil do seu veículo. E como vocês podem ver aqui, trabalhamos com a marca de extrema confiança no mercado, que é a Visconde, homologada pelo Inmetro e alguns fabricantes também. Bem, não deixe de conferir na hora de você completar o seu planque, que o seu produto tenha um certificado do Inmetro. Isso vai garantir a longevidade do seu veículo. Gente, eu não podia esquecer de mostrar pra vocês um experimento aqui, ó. 21 de 8 de 2019. Aqui tem o quê? A boa e velha água da torneira e dentro a gente colocou um bombril. Não sei se vocês vão poder perceber, ó. Mas olha só, dissolveu quase todo já. E no outro aqui, ó, com a mesma data, bombril, da mesma embalagem, só que com o aditivo. Ó, por mais que eu balance aí, ó, vai dar espuma, mas ele vai estar inteirinho ali, ó. Olha, gente, fiz questão de anotar algumas perguntas que mais acontece com a gente ali no setor de vendas, tá? Uma delas é essa. Fabio, posso trocar de aditivo? Pô, pergunto, qual que tu tá usando? É o azul? Opa, então vamos tomar cuidado. Drene todo ele e sim, pode usar o rosa. Agora é o seguinte, se você tem o rosa, vai ter que continuar usando o rosa. Não dá pra usar o azul, tá? O azul são pra carros sem injeção eletrônica e o rosa também a dica que a gente dá é pra já partir com carros com injeção eletrônica. Lembrando que gasolina, diesel, gás, álcool, o rosa suple toda essa necessidade. A outra pergunta que a gente teve aqui, Fabio, qual que é a diferença dos orgânicos e não orgânicos? Bem, isso a gente comentou logo no começo lá, que era aquela situação dos carros antigos. Carros antigos, óleo mineral, carros novos, óleo sintético. Carro com injeção eletrônica, carro sem injeção eletrônica. Mais uma dica também, Fabio, posso misturar? Eu tô com um pouquinho lá em casa e vou completar. Não pode misturar, tanto quanto a cores. Se tem azul, completa com azul, dilui e completa. Se tem rosa, dilui o rosa e completa. Como a gente falou, já tem os diluídos, que é pra esse tipo de coisa, caso você esteja algum problema com água, tá? Espero que tenham gostado da dica da semana sobre aditivo. Conto com a sua inscrição no canal, ative o sininho e deixe seu comentário abaixo. Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!